Bom, todo ano a UIT divulga um relatório com os preços dos serviços de telecomunicações. Então pode deixar aqui que está. Todo ano, todo ano a UIT divulga o relatório com os preços dos serviços de telecomunicações. E todo ano nós temos uma manchete nos jornais dizendo o serviço de telecomunicações no Brasil, segundo a UIT, é um dos mais altos do mundo, quando não é o mais alto do mundo. E vai acontecer a mesma coisa daqui a uns 15, 20 dias. Daqui a uns 15, 20 dias a UIT vai fazer a divulgação pública do seu levantamento e vai novamente ser feito pelos jornalistas que estão aqui presentes e outros vão sair novamente as notícias. Segundo a UIT, o preço das telecomunicações do Brasil é um dos mais caros do mundo. E o que nós vamos tentar mostrar para vocês é que, apesar daquilo que a UIT divulga pelos dados dela estar correto, aquilo não representa a realidade. Um pequeno paralelo para aqueles que viajam e que ficam hospedados em hotéis. Não sei se alguém já teve a curiosidade de, quando chega para fazer o check-in, olhar qual é o preço que está ali atrás da porta. Atrás do balcão do check-in tem o preço que está ali colocado da diária do hotel. E alguém que olha e diz, olha, eu fiz a minha reserva com antecedência, na internet ou agência de viagem, seja o que for, vai ver que o valor efetivo que pagou é cinco, seis vezes menor do que o valor de lista, do valor que está ali até autorizado ou homologado por algum organismo legal daquele país em que autoriza colocar aqueles valores. Mas não são os valores efetivamente praticados. Se houver uma divulgação no Brasil sobre os preços de hotéis, baseados naquilo que está atrás do balcão do check-in, nós vamos ter provavelmente um dos hotéis, os preços de hotéis mais caros do mundo vão ser os brasileiros. Quando efetivamente quem faz reserva através de sites ou através de agência de viagem, paga por valores muito menores. Então, qual é o valor que se paga do hotel? É o valor, efetivamente, praticado pelas pessoas. Então, eu sei quanto é que é uma diária de um hotel em São Paulo, quando eu vou viajar, que fico hospedado, quando alguém me diz, é tantos reais, eu digo, não, está muito caro, está muito barato, etc. E por aí vai, porque é o que eu pratico de pagamento e não o que eu vejo no site. De acordo com o último relatório da UIT, o minuto do celular no Brasil custa 74 centavos centavos de dólares. E o brasileiro fala, em média, 133 minutos por mês. Este dado é um dado que nós temos da Teleco. Esse dado da Teleco mostra que se eu fizer uma conta de 74 centavos de dólar, vezes os 133 minutos, a conta média do brasileiro pela UIT é de 220 reais. Se nós tivéssemos sentado, almoçando, batendo papo, eu perguntaria, e alguém acha que esse é o valor que se paga? Alguém acha que a conta média do brasileiro é de 220 reais? 220 reais representa 30% do salário mínimo. Significa que a UIT divulga que o brasileiro paga 30% do salário mínimo numa conta média de celular. E o IBGE, em 2009, quando a receita da população que vem crescendo, melhorando de vida, e o valor do minuto do celular que vem caindo, mas em 2009, o que o IBGE divulgou? Em 2009, o IBGE disse que o brasileiro gasta 1% da sua renda, independente da faixa de renda. Então, está aqui, isso é uma pesquisa de orçamento familiar do IBGE, em 2009, que diz, olhando esta faixa de renda, renda média, despesa com celular, basta fazer uma conta e ver que, realmente, o IBGE informa que o brasileiro gasta 1% da sua renda com o telefone celular, o que é, efetivamente, muito diferente daquilo que a UIT está estabelecendo. Porque a UIT, nós vamos ver, ela pega o preço que está atrás do balcão do check-in. É o que nós vamos concluir daqui a minutos. Nós, então, contratamos a consultoria Teleco para elaborar um estudo que leve em conta a realidade brasileira e os preços efetivamente praticados no Brasil. E é isso que eu vou procurar mostrar para vocês, porque nós vamos fazer uma divulgação periódica desse estudo, temos o objetivo de dar transparência a esses preços praticados e, regularmente, nós vamos informar os valores praticados no Brasil, comparando com o mundo, dentro dessa metodologia que foi desenvolvida pela Teleco e que vai, permanentemente, dar essa informação. A UIT só divulga os valores no mês de outubro, novembro de cada ano e nós vamos fazer a divulgação mais regularmente. Em paralelo com isso, nós estamos trabalhando com a UIT, estamos trabalhando com a Anatel, no sentido de aquilo que a UIT coloque efetivamente represente a realidade do mundo, provavelmente, do Brasil, tanto é que nós utilizamos e fizemos uma pesquisa com valores existentes no restante do mundo também. Nós pegamos 18 países, incluindo o Brasil. A UIT trabalha com centenas de países, quase 200 países, mas para nós também fazermos o trabalho nessa centena de países, além de espalhar muito, também o custo disso seria inexecuível, sem sentido. Então, nós pegamos, com o exemplo, 18 países que representassem 55% da população e 57% dos celulares do mundo. Que países foram esses? Na América Latina, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México. Está aqui no mapa, em azul, os países que nós pegamos, o Brasil em amarelo, óbvio. Dos BRICs, a Rússia ainda em China, o Brasil é o B do BRIC, então ele está aqui. Na Ásia, nós pegamos Austrália, Coreia do Sul e Japão. Pegamos os Estados Unidos e, na Europa, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino Unido. Os preços que nós buscamos nesses sites das empresas, o que cada empresa faz de promoção e etc., levam em consideração os valores com tributos. E vocês sabem que o Brasil, os tributos têm um peso significativo nos serviços. O que nós fizemos? Fizemos um levantamento da carga tributária entre os 18 países pesquisados. O dia de hoje não é para a gente falar e reclamar e, mais uma vez, comentar sobre carga tributária. É para dizer que os preços que estão colocados no trabalho, que nós vamos ver, assim como o da UIT, são os preços com os tributos. Significa que, se nós tivéssemos uns tributos pelo menos iguais aos da Argentina, nós teríamos quase que a metade do tributo que nós temos hoje. E, quando a gente fala, muitas vezes, de alguns países que a gente compara, por exemplo, China. A China tem 3% é o tributo mais baixo sobre telecomunicações. Este país aqui dá prioridade para telecomunicações. Se alguém acha que um país que tem uma carga tributária maior do que aguardente, maior do que arma de fogo e maior do que cosmético dá prioridade para telecomunicações, tem algo errado. Mas eu não estou aqui para falar dos tributos. É apenas para mostrar que os valores que ali estão, estão com tributos. Então, vamos lá ao preço, o estudo do preço do celular. E explicar para vocês como a UIT faz, o que nós fizemos, então, para fazer uma comparação. Primeiro, preço é muito função de uma série de fatores, principalmente da competição existente. O Brasil tem uma competição muito grande. O que é este gráfico aqui? Este gráfico mostra o market share desta operadora em verde, no ano de 2000, assim como das demais, e o que aconteceu com o market share dessas quatro operadoras? Elas foram tendendo a um valor muito mais aproximado entre elas do que existia no ano 2000. Então, em 14 anos, o mercado brasileiro se estabeleceu como um mercado que tem quatro celulares, são poucos países que têm quatro, e são muito poucos países que têm essa distribuição de market share. Um instituto alemão, que eu sempre arrisco dizer o nome dele, que é Helfindal Hirschmann, calcula a concentração de mercado com base em market share e leva à conclusão que países que têm muitas operadoras e países que têm o market share mais concentrado entre eles, são países que são mais competitivos. O Brasil é um dos cinco países com telefonia celular mais competitiva do mundo inteiro, por esse indicador desse HH, IHH, que é o mais fácil da gente falar. Bom, três cestas nós analisamos com perfil de consumo diferente. Nós pegamos a cesta da UIT, que considerar os mesmos parâmetros da UIT e buscamos os valores praticados no site, como se fôssemos fazer uma reserva de hotel e comparamos com o que tem escrito atrás do balcão do check-in. pegamos uma cesta média desses 18 países analisados, consideramos o perfil de tráfego médio desses 18 países e depois pegamos a cesta brasileira, consideramos o tráfego médio do brasileiro na internet. O que acontece e como é que são esses números? As três cestas são, a cesta da UIT considera esta quantidade de minutos, com um percentual de minutos da mesma operadora e minutos de celulares para outra operadora e minutos para telefones fixos. Então, esses quatro parâmetros, nós pegamos a cesta UIT, calculamos, buscamos a cesta média dos países e pegamos a cesta Brasil. A cesta Brasil, talvez seja a mais fácil da gente estabelecer, nós temos conhecimento de como o tráfego se distribui dentro das empresas brasileiras, daquilo que os nossos clientes fazem. Independente de, ah, o cara, por que tem muito chip? As pessoas falam, ah, o cara tem muito chip. Ah, tem muito chip porque 90% do tráfego é dentro da mesma operadora, é o perfil brasileiro, ele é assim. Ah, isso não vai mudar com a VUEM, tudo pode mudar. Eu estou pegando uma fotografia e mostrando para vocês como é o Brasil, como é a média do mundo e como a UIT estabelece a cesta dela. Então, nós vamos pegar a conta de cada um desses pontos e vamos ver quanto é praticado, não atrás do balcão, quanto é praticado no site das operadoras, naquilo que representa alguma coisa. Além disso, a UIT considera os planos homologados, ou seja, ela considera não o que se pratica, ela considera aquilo que está atrás do balcão do check-in de um hotel. E como é que a própria Anatel enxerga isso? A Anatel, para aqueles que não conhecem, entrem na página da Anatel, tem aqui a referência da página da Anatel, o relatório anual da Anatel de 2013, na página 119, diz claramente o seguinte, no final do exercício, ou seja, 2013, o valor médio do minuto, de acordo com os planos de serviço homologados, variava entre 1,20 e 1,40, sem tributos. Na prática, no entanto, esses valores são influenciados por uma série de promoções e descontos. No terceiro trimestre de 2013, o preço médio do minuto da telefonia móvel era de 15 centavos de real, como detalhado no gráfico abaixo, que demonstra crescimento do tráfego e redução do valor médio do minuto. Então, a própria Anatel, no seu relatório da agência de 2013, na página 119, mostra valores praticados no Brasil, diferente dos valores que estavam ali atrás do balcão do check-in. Então, considerando essa realidade, nós fizemos a conta. A cesta da UIT leva a 74 centavos de dólar, como eu mostrei no início. A cesta da UIT, recalculada, não com o preço atrás do balcão, mas o preço praticado no site do Brasil, leva a 24 centavos. A cesta média que nós calculamos daqueles 18 países, em função daquele perfil de tráfego médio dos países, leva a 15 centavos de dólar. E a cesta média do Brasil, calculada pela Teleco, levando em consideração o balanço das empresas, a receita das empresas nos sites, isso vai dar 7 centavos de dólar. 7 centavos de dólar vai, então, a colocação disso no mundo. O 7 centavos de dólar dá aquele 15 reais que a própria Anatel colocou. E a gente, observando e fazendo essa mesma comparação com todos esses países, observa que desses 18 países que eu apresentei no início, o valor do Brasil é o quarto mais barato. Nós somos mais caros que a China, que a Índia e que a Rússia, e somos mais baratos que um conjunto dos demais países, quando se efetivamente se pratica. E isso tem uma coerência. Esses 15 centavos têm uma coerência. E tem que ter uma coerência sobre o trabalho feito. Por quê? Nós temos 276 milhões de celulares no Brasil. Chips, está bom, uma mesma pessoa tem mais de um chip. É verdade, tem que ser mesmo, porque tem 276 milhões. Mas todo mundo tem e usa o celular. E usa muito o celular. O tempo nosso de uso está crescendo. Quando a receita vem caindo, o valor médio do minuto vem caindo com o tempo. Não podemos imaginar que temos 276 milhões de celulares, todos estão usando, e a conta média dá 220 reais. É impossível. É impossível acontecer isso. É só olhar o consumo dos que nós temos aqui nas salas, ou aquele consumo seu caseiro, da família, etc. É muito alto esse valor. Então, a UIT utiliza uma metodologia. Nós estamos trabalhando, a Anatel está trabalhando com a UIT em grupos de trabalho, visando modificar a metodologia para que ela venha a refletir os reais valores que são praticados, não só no Brasil, mas são praticados no restante do mundo. Mas vocês têm a de convir que a UIT tem mais de 190 países trabalhando com ela. E desses 190 países, as decisões são por consenso. Então, é muito difícil alterar a metodologia existente na UIT. Além do cálculo do celular, do minuto do celular, nós também fizemos o mesmo trabalho para a banda larga móvel. O que o brasileiro quer? O brasileiro quer mobilidade. Mobilidade é o futuro. Quando a gente faz as pesquisas que são feitas, muitas vezes as pesquisas feitas não levam nem em consideração a existência do celular acessando internet ou voz, como é o caso da pesquisa que apareceu agora do PNAD. A pesquisa do PNAD não leva em consideração o móvel. Deveria levar, vai passar a levar, com certeza. Mas, se você fizer uma pergunta hoje para as pessoas, o que elas têm na casa dela? Elas têm muito mais telefone móvel do que telefone fixo. Quando a LGT em 97 preconizava a universalização do telefone fixo. O que todo mundo quer é a mobilidade e o uso do seu aparelho colado no corpo, é o seu número individual, é o seu número pessoal. Ninguém está muito mais preocupado em ter alguma coisa fixa em casa. Então, nós temos uma crença de que o desenvolvimento da banda larga no Brasil, como já acontece, 85% da banda larga existente no Brasil hoje é móvel, e vai continuar assim com a chegada do 4G, com a chegada do 5G. Não adianta a gente querer ir contra a maré e achar que nós temos que fibrar o país inteiro. Nós temos que fibrar onde há concentração de tráfego. Chegar a 100% das residências com fibra não é nem aquilo que a população vai querer. É bom, é bonito, mas não é aquilo que a população vai querer. A população quer e quer cada vez mobilidade. Na questão da mobilidade, nós temos também uma distribuição entre as quatro prestadoras sobre o seu percentual de banda larga móvel que elas têm, e também fizemos a mesma conta. Comparamos aquilo que a UIT leva em consideração e a UIT compara a banda larga móvel pré-paga. E ela tem uma cesta estabelecida que considera um consumo mínimo, ela compara um consumo mínimo de, no mínimo, 300 mega. É assim que a UIT considera. Não levemos em consideração se é ou não é o perfil brasileiro, etc. Vamos pegar aquilo que a UIT estabelece e coloca como valor. A UIT calcula 35,80 dólares com impostos, o valor da banda larga móvel, naquele plano que ela considera o plano de entrada, o plano mais básico que as pessoas consomem. E quando começam a ter banda larga, ela estabelece aquele valor e diz, no Brasil custa 35,70 dólares. Alguém acredita que a gente pague 70 reais por mês num plano pré-pago de dados? Nós achamos que pagamos 5,30 dólares, porque recalculamos a cesta pela metodologia do Teleco. O trabalho todo feito pelo Teleco está no site do www.telebrasil.org.br. Não só está lá, como ele também pode, não só aqui, como a qualquer momento que vocês quiserem, tirar dúvidas sobre como esse trabalho foi feito para sentir a real qualidade do que foi feito. Então, considerando a realidade brasileira, o minuto do celular, o preço da banda larga móvel pré-paga, nós calculamos a 5,30 dólares. A Índia é mais barata que nós, mas o interessante é que a China já dá um salto, e tem outros dados depois que a gente vai ver, mas nós entendemos que o Brasil tem o segundo preço mais barato entre todos esses países. Nós temos alguns dados também, se alguém tiver curiosidade depois, comparado com os cento e poucos países que a UIT compara, usando a metodologia da UIT e a nossa metodologia de preços reais praticados. Mas eu acho que não é o caso. Mas também achamos que isso é algo acessível, porque nós temos hoje 147 milhões de clientes ligados em banda larga. Móvel. 147? Móvel, porque nós temos mais de 170 milhões. Nós temos 85, 86% de banda larga móvel. E se alguém tiver curiosidade de acompanhar site de Anatel e etc., vai ver o seguinte, a curva de substituição de telefones por smartphone, ou seja, a entrada de clientes em banda larga, está a uma taxa de 1,89% novo acesso a cada segundo. Então, se alguém observar a base que existe, nós já tivemos algumas declarações feitas pela Anatel no passado, diziam, no mês tal nós estamos calculando que já teremos mais 3G do que 2G habilitados. Na realidade, nós estamos andando mais rápido do que isso. todo mundo está ávido para poder entrar num mundo diferente de dados. Falamos e temos alguns trabalhos feitos que foram apresentados no painel Telebrasil. Nós achamos que este ponto de 170 milhões de banda larga móvel e o crescimento que está dando é uma das maiores revoluções de telecomunicações que está sendo feita aqui nesse país, pela avidez, vontade das pessoas a ter tudo isso. E também temos o estudo do preço da banda larga fixa. A banda larga fixa também leva em consideração a competição, que também é grande. as prestadoras e outras empresas que têm um percentual de banda larga fixa. E também fizemos aquele plano da UIT, só que o plano da UIT, ela considera um consumo mínimo até de metade disto aqui, metade de 1G. Mas nós colocamos consumo mínimo de 1G e velocidade de download superior a 1M. Apesar de que a Anatel, a UIT, considera alguma coisa de 1M, nós vemos que alguns países têm valores já que nem praticam mais 1M, já praticam acima disso. Mas, de qualquer forma, esta é a metodologia que a UIT faz. No caso, nós temos valores que estão abaixo dos valores da UIT, mas não estão tão baixos quanto a banda larga móvel e o minuto da telefonia celular. Porque nós já estávamos bem. Aquilo ali já representava mais ou menos o que nós tínhamos. Nós temos a Índia, a Rússia, o Brasil com terceira posição entre esses 18. E já no caso, por exemplo, não nos parece, por exemplo, porque me chama a atenção China, porque a gente ouve sempre falar nisso, que na China haja tamanho incentivo por este banda larga fixa, assim como na própria Coreia do Sul. Esses dois países, provavelmente, por características... Quem entra no passado, a gente lembra, quando a gente tinha cabo de cobre, muito cabo de cobre, quem começava a trabalhar, trabalhava interligando as suas centrais com cabos de fibra. Eu sempre, quando lembro da origem, a minha origem é Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, você ainda abre uma caixa subterrânea de um cabo que interliga a estação do Leblon com a estação de Ipanema, o cabo que está lá é um cabo de chumbo revestido de papel da década de 40, 50, provavelmente, que está lá funcionando. Ninguém hoje faria uma coisa dessa, aliás, o cabo nem existe mais para se comprar. Qualquer empresa começaria com a fibra. Países que estão dando um salto em alguma coisa sobre banda larga e começando alguma coisa mais recentemente, vão no móvel. Se a gente olhar, por exemplo, as características em oposição à China dos Estados Unidos, os Estados Unidos, há muitos anos, cabiam para atendimento do cabo. Do cabo. Ali, o desenvolvimento da TV a cabo no país foi fantástico. Então, muita coisa está em cima daquela tecnologia. A China, provavelmente, assim como nós, muito defasada, começa em cima de base móvel. Se a gente for olhar a base móvel da China, é alguma coisa fantástica. Então, nós entendemos que é assim. Então, apresentamos para vocês, no trabalho hoje, naquilo que nós queríamos comunicar, nós apresentamos aquilo que a UIT fez de conta, mostrou aquela conta, e em nenhum momento podemos dizer que a UIT está errada, porque ela pegou os preços que estão atrás do balcão dos hotéis. Mas podemos dizer, seguramente, que a UIT não está representando a realidade dos países, muito menos a do Brasil. O que nós queremos dizer, então, só para terminar, desculpa, Mônica, só para terminar, e esse é o último slide, que falar e acessar internet pelo celular no Brasil é barato, não é caro. Nós queremos desmistificar aquilo que todas as pessoas, muitas vezes, falam, que é um dos lugares mais caros do mundo. Se as nossas contas tiverem equívocos, algumas falhas, e me perdoe o TUD, podem ter, óbvio, do que nós fazemos, apesar de todo o cuidado do que nós andamos trabalhando, mesmo que há uma discrepância de um lado para o outro, é muito diferente dos dados que são circulados pela UIT e que vão aparecer daqui a uns 15, 20 dias no Brasil. Mais ou menos vai ser a mesma coisa. E eu peço, mais uma vez, aqueles que receberem os dados da UIT, multipliquem por 133 minutos e calculem quanto é a conta média do pré-pago do Brasil. Vai dar mais de 200 reais. A conta média do pré-pago do Brasil, pelo que a UIT diz, é mais de 200 reais. Para quem não conhece o país, para quem não conhece a nossa realidade, pode acreditar. Mas nós temos obrigação de olhar aquilo e dizer que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não dá para acreditar que a conta média do pré-pago brasileiro é de 220 reais. E vai dar mais, talvez.